Hoje eu estou aqui no Barra Shopping, na frente dessa loja, porque é dia das crianças, não, não, não é hoje, mas já vai ser dia das crianças. Olha quem está aqui. E o meu pai? Não? Deu? Aí. Que dor nas minhas costas. Vamos, vou entrar dentro dessa loja aqui que eu já tinha mostrado. Fica no lugar. Hum, eu vejo na minha frente alguma coisa falada com L. Livro. Oh, tchau. Olha o preço. 30 reais, bem baratinho. Vamos dar uma olhada. Vai, vai. Eu vou para lá, tá? Vamos olhar mais vídeo de youtuber. Ali está passando um filme e tal, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Fofa. Olha, mas eu já que eu toquei. Nossa, super nascido. Quero ver algum livro aqui. Que fofo. Meu Deus. Ai, meu Deus. É meu, é meu. Ai, meu Deus. É meu. Vamos roubar. É tão parecido comigo. Olha aqui, eu vou girar. Caiu. Que fofo. Que fofo. Que fofo. São meus irmãos. Eles chegaram no planeta Terra. Meus irmãos. Vitor, meus irmãos. Meus irmãos. Segura meus irmãos, Vitor. Nossa, eu não subi de um, né? Segura meu irmão. Segura meu irmão. Segura meus irmãos, irmão. Obrigado. Olha, gente. O da Maísa. Desculpe. Foi sem querer. O da Maju. Não, não quebrou. Só caiu tudo aqui. Da quem? Maru. Eu não conheço essa coisa, hein? Do Authentic. E da Kéfera. Que tá aqui embaixo. Nossa. Será que tem mais aqui? Aqui tem... Deixa eu ver. Aqui tem do Felipe Calisto. Do Rezende. Cadê o Vitor? Saco. Olha só pra lá. O dela era essa Manoela. Nossa. Da Carol Pinheiro. Não quebrou, mas caiu no chão e não aconteceu nada. Só a câmera que caiu. Eu não caí. Olha quem eu achei. Os meus irmãos. Não. Eles não são meus irmãos. Ele é meu irmão. Entendeu? Pai, tu entendeu porque ele é meu irmão, né? Porque eu sou uma gata, entendeu? Ele é meu irmão. Vamos ver mais livros. Quero procurar meu irmão. Já volto. Miraculous. Tem a revista do Miraculous. Livro de jogos especiais do Mino. Tem o DVD aqui. Espera. Não pode ser. Revistas e mais revistas e mais revistas. Revista, 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 revista. Tá, então eu vou te mostrar uma coisa. Cadê? Está aqui. Ai, caramba. Tá bem aqui, ó. Ó. Pôster duplo, carteirinha de fã, dicas de moda, curiosidade. Top. Nossa. Espera. Deixa eu tentar abrir esse troço. Deve ser tão grande. Ah, é só uma revista. Isso aqui. Pronto, consigo guardar. Sou luna. O que que é? É revista de não sei o que. De um... Olha lá, revista lá atrás. Ai, tá doendo. Que dor. Meu amiguinho. Doeu. Frozen, Frozen, Dory, Isnotopia, Isnotopia. Eu quero procurar... Do Pokémon. Ah, do Pokémon Go. Aquela revista que eu tinha mostrado na TV. Pokémon Go. Vamos procurar o Vítor. Vamos ver se vocês acham. Cadê esse Vítor? Vítor, 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 vem aqui que eu te quero mostrar uma coisa. Vítor, Vítor. Não, enfim. Não, enfim. Eles ligam a televisão na hora, eles falam... Vítor, Vítor. Vítor. Vem aqui, ó. Vítor. 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 Me espera, me espera. Tava correndo. Ei, espera aí. Espera aí. Espera. O que que é isso? Agora eu sentei e meu irmão tá lá olhando uma ficção 3D. E eu tô aqui olhando um troço, não sei o que. É um lançamento. Gente, eu vou ir no cinema. Vamo lá, vamo procurar meu... Vamo lá. Achei. Achei. Voltei. Voltei pra onde eu tava antes, olhando aquele filme lá que eu falo pra vocês. Se vocês ainda... É Star Wars aqui que tá... O Despertar da Força... Star... O Despertar da Força Wars. O Fenômeno Global já... Em... DB. B... D... DVD. Tá. Tô muito apertada pra ir no banheiro, eu vou ter que avisar o Victor que a gente foi ir no banheiro. Cadê o... Cadê? Cadê o Victor? Cadê? Que susto. Cagaça. Victor... O parê não vai levar no banheiro, tá? Tá? Tá bom? A gente vai voltar aqui? Sim. 20 minutos. Acabei de voltar do banheiro, faltava 20 minutos pro filme começar. A... A gente já tá saindo. Nossa. Hã? Acho que a quantidade de bateria tá aqui. Trinta e oito. Eu tô com trinta e oito. Eu tô com trinta e oito bateria. Só tô vinte minutos. Mesmo. Aqui ó. Café ó. Quero café. Café ó. Café ó. Ihiii. Quer voltar na loja ou não? Vou. Vou. Vou voltar pra eu esperar a bateria. Já. Vamos voltar pra aquela loja que vocês ficavam... Já volto. Gente, preciso ir porque a bateria do tablo está fraca. E pode desligar no vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. E se inscreva no meu canal que eu já falei. Tchau.